Ai, como é que tá, besouro? Tá muito quente pra você? Alta temperatura provoca queimadura, do poeta Smut. Pretando um ovo na pedra, ninguém acreditaria. Querido diário, hoje o dia está tão quente que... Muito bem, foram 408 em apenas 17 minutos. Muito interessante. Muito interessante. Um total de 7207 apenas esta manhã. Eu prevejo um bom ano, um ano muito bom. Estou dizendo, Cruel, é uma obra-prima da enxergaria moderna, uma obra-prima. Se não fosse por esse calor escaldante, isso seria moleza. Ah, que calor é esse? Ah, mas valerá a pena. Esse meu plano vai pegar eles de surpresa. Esse meu plano não vai falhar. Pare pra pensar, Cruel. O destino dos Smut nas minhas mãos. Em breve, eles não existirão mais. Incrível. Realmente incrível. Ah, está quente. Acho que vou me juntar ao preguiçoso e tirar uma soneca. Ah, Cruel. Não vai demorar muito agora. Logo, essa barragem vai cortar o fluxo de água para o rio Smurf. Então, aquelas pestezinhas azulzinhas ficarão sem água. E quando acontecer, eles virão até aqui. E quando vierem com suas lindinhas azuis pra fora, eu vou abrir as comportas. E sumir com eles daqui. Sabe, vaidouzo, a mente de um Smurf não poderá decolar se não removermos a letargia que infecta a nossa sociedade. Eu estava dizendo isso pro papai Smurf outro dia. Eu disse a ele que só poderá... Mais algumas horas, Cruel, e esse grande trabalho será completo. Um monumento à minha inteligência diabólica. Socorro! Fogo! 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 Socorro! Fogo? Socorro! 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 Pega! Pega! Rápido, rápido! Eu odeio correria. Água, rápido. Meus pequenos Smurfs, o que aconteceu hoje é uma indicação de nosso despreparo geral. Imaginem o que teria acontecido se o fogo tivesse começado à noite. Imaginem o que teria acontecido se tivesse sido em uma das casas. Eu quero que todos saibam que estou ciente de que o que aconteceu foi culpa minha. Quando eu penso no que poderia ter acontecido com o pobre e preguiçoso, eu tremo só de imaginar as consequências. É exatamente isso que eu amo no papai Smurf e ele é tão, tão... Smurf! Portanto, eu quero que todos pensem bastante e sugiram um plano de combate a incêndios. O Smurf, com o melhor plano, ganhará uma torta de Smurf frutinha todos os dias por um mês. Fominha, Smurf, essa é a coisa mais boba que eu já vi. Quem já ouviu falar de um extintor de incêndio que esguicha chantilly? Quer dizer, por favor, fominha. Se você tivesse uma pitadinha de bom senso, veria que esse sistema não é eficiente. Essa ideia de usar chantilly pra apagar um incêndio, embora seja correta, hein? Papai Smurf! Sabe, harmonia, isso é uma grande perda de tempo. Eu tenho um plano brilhante em mente que faz a sua engenhoca parecer um brinquedinho de criança. Como eu estava dizendo ao papai Smurf hoje de manhã, se um dia houver a necessidade para uma demonstração de gaita de folha nessa competição... Ah, papai Smurf! Olá, como vai, habilidoso? Sou eu, o Smurf Gênio. Eu achei que talvez você quisesse contratar os meus serviços. Não, obrigado. Acho que você não entendeu. Eu estou oferecendo a minha opinião sobre o que estiver fazendo. Duas cabeças pensam bem melhor do que uma. Não, obrigado. Oh, Gênio, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Smurf habilidoso está construindo alguma coisa e não quer deixar nenhum outro Smurf participar. Eu me ofereci para ajudar, mas... Ah, não, ele quer trabalhar sozinho. São atitudes como essa que provoca o tipo de setorização que nenhuma sociedade Smurf bem construída pode tolerar. E eu já decidi que vou contar... Ei, Gênio, o que é serotização? Essa é a coisa mais bomba que eu já vi, Smurf Choca. O triunfo do absurdo sobre o senso Smurf. Se você espera que todos os Smurfs coloquem uma caixa dessa no alto de suas casas, é melhor pensar direito. Afinal, como é que isso funciona, hein? É só puxar a ponta do laço. Papai Smurf! Eu chamo de extintor de incêndio causado pelo clínico seco. Ele só precisa de Smurfs para encher os baldes, Smurfs para girar a ponta sobra, Smurfs para pular e um Smurf que sou eu para medir a distância. Vejam só! Eu sei para qual Smurf esse poema nunca será dedicado. Puxa vida! Eu sinto muito poeta, muito mesmo! Eu disse que não daria certo, mas ah, não! Teve que ver por si mesmo. Esse tipo de obstinação com certeza não funciona. Papai Smurf! Não vai demorar muito, Cruel. Não vai demorar. Não vai demorar! Uma coisa é certa. Se o habilidoso tivesse aceitado meu conselho, esse projeto, seja lá qual for, já teria acabado dias atrás, mas ah, não! Ele recusou a minha generosidade. E estamos aqui, no meio da noite. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 1 para o vencedor! Oh, Fominha, para quem será que vai? Todos dizem que vai ser o habilidoso. Eu tenho certeza disso. O que está fazendo? Não haverá o suficiente. É claro que vai. O Anziza detesta tortas. Ah, ele só fala por falar. Já vão anunciar. Vamos, corra! Estou indo. Queremos o habilidoso! 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 Não há dúvidas. Eu declaro o Smurf habilidoso o vencedor. Oh, fogo! Socorro, Papai Smurf! A cozinha pegou fogo. Habilidoso, como funciona isso? Me ajudem a levar até o poço. Rápido, com essa máquina! Isso, continue! Água! O que aconteceu? Eu não sei. Está vazio. O poço está vazio também. Vazio? Temos que levá-la para o rio. Todos vocês, façam o que puderem. Oh, minhas lindas tortinhas! Fica calmo, Fominha. Poderá fazer outras tortinhas. Eu não acredito. O rio está seco. E o que faremos? Já sei. Vamos levar a máquina até a barragem. Bem pensado, Smurfette. Vamos. Está seco, seco, seco. O rio Smurf está seco. Está seco, seco, seco. Já estão sentindo desespero. Vai! Isso! Vai! É! Por que estão demorando tanto? Está seco, bem sequinho. E não tem nenhum pinguinho. Mal tem água para uma viagem. Vai ter que resolver rápido. Tem alguma coisa muito errada. Por que não há água no rio? Deu certo, Cruel. Deu certo. Em breve, aqueles ratos azuis desprezíveis virão correndo para ver o que aconteceu. E se tudo der certo, o papai Smurf estará à frente deles. Eu ainda não entendi nada. Deve ter uma explicação lógica. Um deslizamento. Está seco, bem sequinho. E não tem nenhum pinguinho. Cargamel. Por que eles não voltaram? Pode ter sido um acidente. É a máquina extintora. Essa é a causa da nossa tristeza. Estão sendo um acidente. Estamos ficando sem água. Ah, não! Ah! É tudo culpa sua, seu gato azarado. Para isso, pai. Tia! Rápido, enche o tanque. Agora sim, vaidoso! Viva! 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 Habilidoso, sua máquina extintora é um grande sucesso. E é com prazer que eu declaro você capitão da primeira brigada de incêndio Smurf. Viva! Viva! E além disso, não somente o habilidoso ganhará uma tortinha durante um mês. Mas todos vocês também. Viva! 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 Viva!